Amiga, você não com a água na boca, se mostra, e louco, se mostra Já dura que você tenta falar com você, já dura que você busca para conquistar Hoje já no contra, hoje já não consegui, sigo deixando, dá o amor me mal Já dura que você tenta falar com você, já dura que você busca para conquistar Hoje já no contra, hoje já não consegui, sigo deixando, dá o amor me mal Me está assim que o tempo te passa, vontade de te ganar bo, panflau Não creio que eu, panpertou nem mim, por favor, soca um franão Me está assim que o tempo te passa, vontade de te ganar bo, panflau Não creio que eu, panpertou nem mim, por favor, soca um franão Soca um franão, soca um franão, soca um franão Fã um fita que eu, panpertou nem mim, por favor Soca um franão, soca um franão, soca um franão Fã um fita que eu, panpertou nem mim, por favor Esse menino é uma linha lavagem da preta E eu acho que eu estou Eu tenho amor e carinho e pandão Tenho vontade e tenho olho com mim Eu tenho louco e estou pensando na boa Frão se eu estou dando amor Eu tenho amor e carinho e pandão Tenho vontade e tenho olho com mim Eu tenho louco e estou pensando na boa Frão se eu estou dando amor Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor Arminiana Frão se eu estou dando amor Eu tenho um quadro e a boca Frão se eu estou dando amor E eu estou dando amor E eu estou dando amor E eu estou dando amor Frão se eu estou dando amor Eu tenho amor e carinho e pandão Eu tenho plano de vida para nós Eu tenho amor e amado para você A minha sonho é para não ficar junto Eu tenho amor e carinho para nós Eu tenho plano de vida para nós Eu tenho amor e amado para você A minha sonho é para não ficar junto Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor Frão se eu estou dando amor Sou confinante, sou confinante, sou confinante Frão se eu estou dando amor